Chegamos aqui na Power Over pessoal, sexta-feira a gente tá bastante atrasado, são mais 13 horas de viagem O meu carro tá aqui, o ônibus que a gente vai tá aqui dentro, o Chevette do Lúcio tá chegando Tem muita coisa pra fazer, então a gente tem que agilizar tudo Aí rapaziada, esse é o busão que a gente vai viajar, garota, se liga, eita nóis O Chevette do Sartor tá aqui ainda, e a gente tem que botar os carros ainda aqui atrás O meu vai na carretinha, mas os dois Chevette vão aqui atrás do busão Ó galera, era pra gente ter saído meio-dia daqui de Curitiba Já é quase meia-noite galera, a gente tá aqui ainda e eu vou mostrar pra vocês É sim, é quase meia-noite Tá aí o motivo do nosso atraso, aí ó, Chevetinho, meu carro tá pronto lá fora Ó, esses aqui, o que você tem a dizer sobre isso? Tinha muito pneu pra montar né cara? Nem vou usar isso aí cara Tamo quase finalizando, agora só falta colocar o carro do Lúcio dentro do ônibus E depois a gente vai engatar a minha carretinha com meu carro em cima no busão Com tudo isso pronto é só seguir viagem e a gente tem mais umas 15 horas pela frente Provavelmente a gente vai dormir no ônibus e amanhã quando a gente chegar lá A gente vai acordar e já vai treinar, tá ligado? Tipo, vai ser bem cansativo essa viagem Porque no ônibus não dá pra dormir direito, apesar de ter cama no busão O ônibus vai se mexendo, então não sei se a gente vai conseguir dormir, enfim Vamos ver né? Aí ó, quanta gente vai empurrar o Chevetinho e morra acima Ó lá galera, tô dando apoio moral pra vocês aí ó Vai lá ó Bora, bora, bora rapaziada Bora, eu confio em vocês, isso aí, força, força, força Não era o Chevet que era levinho Só pra eu não dizer que eu não ajudei né Vamos lá, bora, bora Vai, bora Pessoal, já botamos a minha carretinha aqui no busão, já tá presa É isso, a gente tem que agilizar, mano Vamos ter que pegar a estrada sem parar Porque senão a gente não chega amanhã no evento, tá ligado? É muito longe É isso aí rapaziada, partiu então o Belo Horizonte Boa dia rapaziada, estamos chegando em Belo Horizonte já Falta ainda algumas horinhas, a gente deu uma parada porque o ônibus começou a fumaciar aí Tava meio estranho ali, mas é isso aí, a gente vai resolver logo logo, seguir viagem Vamos chegar um pouquinho atrasado, mas não tem problema, faz parte E aí Sartor, o que que deu? Tem diesel? Vamos dar uma olhada pra ver como é que tá o Zeto, mano Galera, o carro tá imundo Imundo, mano A gente pegou muita chuva no caminho Então vocês imaginam o spray de água que esse ônibus não criava e sujava o Zé, mano Tem que chegar lá, a primeira coisa que fazer é limpar o Zé, porque desse jeito não dá nem pra enxergar Ô, o que tá fazendo aí? Tá regando as plantas? Aí rapaziada, tudo certo? Com o busão, tamo seguindo viagem Olha os pilotos aí, conseguiram dormir? Opa! Opa, aí sim E o Zetinho galera? Dá só pra ver a carretinha dele lá atrás, ó Tamo chegando rapaziada Finalmente hein Meu Deus Finalmente hein, cheveteiro é complicado né cara 2km só, mano Tamo chegando Chegamos rapaziada Demorou demais Mas deu tudo certo E olha só galera, o que que tá aqui na minha frente A pista do Meg Space Mano, se liga o tamanho disso A pista é essa descida aqui galera Mano, sério, olha isso aqui O bagulho é sinistro mano O negócio é sinistro Galera já tá andando, a gente tá muito atrasado Então a gente vai agilizar tudo agora Descarregar o carro, descarregar os pneus Não vai dar tempo nem de montar a barraca A gente só vai descarregar tudo, ligar o carro e ir embora pra pista Mano, o carro tá cheio de coisa A gente tá descarregando agora Galera, nosso espacinho já tá aqui Tem que montar a tenda, botar as bandeiras Mas o treino já começou Então eu vou me focar em deixar o carro pronto pra ir andar Depois a gente vai organizar os boxes Galera, já tá tudo aí Jandaro, BMW 240 Mark 2, mais um 240 Aí o Predador Aí meu parceiro, ele chegou né velho Quando é que a gente vai fazer o meu funk cara Caraca, vamos fazer hoje compadre Vamos fazer o final da Super Trip que a gente faz Já é Aí o Mustang do Barion Olha o capozinho aberto aí rapaziada Que ele é hein Caraca Tem uma velhinha dele ali atrás também 350Z do Diogo Eagle Olha só, dá pra ver o radiador aqui na parte traseira Olha que interessante Galera, tem um problema só Que eu não trouxe a minha tenda Como vocês estão vendo aqui é tudo aberto E todo mundo precisava trazer a sua tenda O Brunão aqui esquecido Não trouxe Que é um gesto de amizade O piloto Marco Mansur lá de Brasília Me convidou pra ficar aqui do lado dele Ele tinha uma vaca sobrando Eu não vou dizer não né mano Vamos lá buscar meu carro e vamos mudar pra cá Como eu falei pra vocês eu tô muito atrasado A gente chegou muito tarde aqui Eu já agilizei meu carro, tá tudo pronto Eu vou subir pra lá pra gente já começar a andar a treinar Senão eu não vou treinar hoje Então foi meio corrido Mas já vai ter drift E mano essa pista é tensa Bora lá então Vamos lá pessoal Primeira descida agora A gente vai devagarzinho Só pra conhecer a pista Porque eu nunca vim aqui mano O bagulho é tenso Não sei fazer drift Só conhecer Ó galera Vai lançar aqui Primeira curva aqui já tava olhando o drift mano Não sei nem como é que eu vou fazer isso aqui Porque é uma subida Não sei se vocês estão se ligando Mas é uma subida Então vamos lá Ninguém tá conseguindo fazer por fora Mas é o máximo por fora Olha a descida rapaziada Olha essa descida mano Galera é muito tenso Olha esse troço aqui velho O bagulho é tenso galera Terceira marcha vai ter que ser em pé embaixo Caraca mano Olha essa descida velho Aqui mais uma curva pra esquerda Terceira curva Olha os pneuzão aqui galera Meu Deus Uma marca de pneu bem por dentro Tem mais uma curva Mano olha esse retão Galera vai ser muito tenso Esse traçado galera E aí tem mais uma curva aqui pra finalizar Eu imagino que acaba aqui Mano muito tenso essa pista galera Muito tenso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah. É, foi pro pau. Primeira descida, rapaziada. Isso se chama ansiedade, agonia. Hoje é uma lição do que vocês não devem fazer. Tá aí o resultado aí, ó. Quisemos vir afobado, já andar de primeira, tá aí, ó. Zoou o carro todo. Vamos nem andar, nem deu pra brincar, rapaziada. Os caras me zoando aqui que eu andei. Não é 3 mil, é, 3 mil km e de volta, andei 5 minutos e bati. Acho que já deu da altura, viu? Quebrou até o farol, galera. Aqui, ó. Manga de eixo e a bandeja inferior aqui, ó, do Langô Kit. Quebrou bem na pontinha aqui, ó. É? Acho que aí solta. É, rapaziada. Dá na minha cara a frustração, né? Ansiedade, chegamos atrasado, queria andar. Tinha uma pista aqui embaixo pra galera andar, pra aquecer. Eu já quis ir direto lá pra cima. Não deu certo, né? Vocês viram que deu muito errado. Mas não adianta eu ficar lamentando, pessoal. Agora a gente vai tentar arrumar o carro. Quebrou bastante coisa, só que a gente vai tentar soldar pra ver se consegue andar amanhã. Eu acho difícil, sinceramente. Eu acho muito difícil. Mas a gente vai tentar, né? Ficar parado não dá. Abre o capô e arranca já isso aqui, ó. Atira um balão. Tchau, 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 tchau. Ah, esse é o braço superior? É a manga de eixo. Ah, é a manga, né? Quebrou e aqui embaixo também, ó. Só que aqui a gente vai soldar. Galera, eu vou mostrar pra vocês as partes que quebraram, mano. Tá tudo desmontado já. E a gente tirou as peças porque a gente vai tentar arrumar, né? A gente vai tentar soldar. O farol já deu o B.O. aqui, mano. Vocês viram que o farol aqui acabou pegando. Na verdade ele é assim, né? Acabou pegando aqui, ó. E quebrou aqui embaixo. A barra ali que eu tenho, aquela best bar, ela forçou e quebrou aqui. Não sei se vai dar pra arrumar, pessoal. Eu vou tentar porque esse é um farol bem caro. É um farol do modelo novo do 350Z. Então ele é difícil de achar. Ele é um farol projetor. Eu vou tentar arrumar pra colocar. Se fosse só o farol, tava resolvido, né? Essa aqui é a manga de eixo. Ela quebrou aqui, pessoal. Aqui é a posição correta. Isso aqui vai em cima. O cubo da roda é fixado aqui. Pinta de freio. Disco de freio. Tá tudo aqui. Só que, qual que é o problema? Esse material aqui, pessoal, é alumínio. Ou seja, não é tão simples soldar, né? Porque esse que quebrou aqui, ó. Esse aqui de ângulo. O precinho do kit de ângulo. É ferro. Então o ferro a gente solda. De boa. Ele quebrou, ele não entortou. Então é soldar aqui. Nem sei qual que é o lado que é, mas enfim. É ferro, a gente solda, tudo certo. Agora, alumínio, galera, é complicado. Não é qualquer um que solda alumínio, nem qualquer máquina. É uma máquina especial, a solda TIG. Então isso aqui que tá dificultando a minha vida. Vou gravar aqui dentro do carro, porque faz tempo que eu não fico dentro do carro. Eu gosto desse carro muito, vocês sabem. Eu sou apaixonado no número 350Z. Sou apaixonado no 370Z. Muita gente tem vergonha, às vezes, de quando bate o carro. Não quer mostrar, não quer ficar falando. Mano, momento que eu bati, galera. Eu já tirei uma foto, postei no Instagram. Porque eu sempre falo, se não bater, não aprende. É claro que a gente se culpa pelo que aconteceu. A gente fica frustrado, a gente fica chateado. Eu tava agoniado, vocês viram. Eu entrei no carro, fui pra pista. Tinha uma pistinha menor pra aquecer, pra andar aqui. Mas eu tava afobado. Faltava pouco tempo pra acabar o treino de hoje. Então eu já cheguei atrasado, já tava afobado. Queria andar, queria treinar. E deu ruim, galera. Aprendizado de hoje. Tudo tem que ser feito com muita calma. Com paciência. Um passo de cada vez. Eu sei que o treino tava acabando. Talvez eu não vou conseguir andar amanhã. A gente tá atrás de alguém que faça a solda de alumínio. Tem pessoas, claro, aqui em Belo Horizonte. O problema é que agora é sábado à noite. Amanhã é domingo. Então a gente precisa achar alguém que trabalha nesse horário, né? Esse que é o problema. E aproveitar aqui pra agradecer todo mundo que deu uma força, mano. Vocês sabem que eu vim pra cá sem ninguém. E em menos de 30 minutos a roda tava fora do meu carro, já com tudo desmontado. Pessoal de Brasília, de Curitiba. Várias outras equipes. Equipe de João. Equipe do Marco Mansur. Todo mundo veio aqui e me deu uma mão. Diego Iga. Todo mundo tentou me ajudar de alguma forma. Dar um jeito. Mas é isso. A gente tentou trazer peça de fora. Só que horário de ônibus não batia. Horário de avião não batia também. Então o jeito é soldar. Se não der, amanhã infelizmente eu não vou correr. E o que eu mais tô triste, pessoal. Não é de ter batido. Não tem um piloto bom, campeão, que nunca bateu. Essa que é a verdade. Por isso que eu não tenho vergonha de mostrar que eu bati, de falar que eu fiz barbeiragem. A gente tem que assumir o erro. Tocar adiante e melhorar. O que não dá é pra botar a culpa em outras coisas, entendeu? Foi burrice minha. Seja de não ter conferido alinhamento. De não ter conferido pressão de pneu. Enfim. A gente é responsável pelo carro. Mas o que eu mais fiquei frustrado é que eu andei muito, viajei muito, viajei de longe pra andar nessa pista que era uma pista que eu sonhava em andar, galera. Eu sonhava em andar aqui, que é uma pista desafiadora, uma pista que, mano, precisa ter nervo de aço. É tensa. E vocês viram que um errinho, menor que seja, acabou a brincadeira. Então eu tô frustrado por isso, por não ter tido a oportunidade de andar já logo na primeira volta. Deu ruim, mano. Foda. Mano, vou tomar um banho agora. Tá rolando churrasquinho ali. Deixa eu ver, fazem exatamente 48 horas que eu não tomo banho. Ainda bem que a minha namorada não veio, né, mano? Porque, bicho, tá tenso o negócio. O tênis, rapaziada, o tênis tá um negócio bravo, velho. Nossa senhora, tá catingando demais. Então eu vou lá tomar o banho pra dar uma relaxada, pra dar uma descansada. Ver se a gente consegue resolver as coisas amanhã. Galera, se vocês quiserem dar um suporte no vídeo, mano, dá aquele like. Deixa aí aquela incentivada pra gente continuar sempre fazendo drift, correndo atrás. Vamos tentar arrumar o carro, vamos tentar competir amanhã, mano. É isso aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pra ficar ligado aí de todas as competições que eu participo, vídeos que eu faço. E é isso aí. Eu sou o Bruno Barr, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau, tchau.